Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, trazendo aqui o tutorial da música Quero Conhecer Jesus. Ok? Antes de ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo, ok? Bom, vamos lá? Essa música aqui é razoavelmente simples, quatro acordes na introdução, vou pegar mais grave aqui. Ré maior, Mi maior, Fá sustenido menor e Dó sustenido menor. Com esses mesmos quatro acordes, você vai tocar boa parte da música. Então, meu orgulho me tirou do jardim, beleza? Sua humildade colocou o jardim em mim, tá? Você está vendo que eu estou só segurando, né? Porque é piano e pede, né? E se eu vender tudo o que tem em troca do amor, eu falharia. Mesma sequência, está aí na tela. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça, o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ok? Vocês estão vendo que eu estou usando um piano e pede aqui? Esse piano aqui é da Classic Pianos, tá? É um piano da Nord com pede. Link está na descrição. Esse piano é para contact, ok? Bom, também mais uma coisa. Eu vou liberar um grupo no WhatsApp novamente aqui para o YouTube, tá? De graça aí, o YouTube e o Facebook. E nesse grupo a gente vai poder, de vez em quando, bater um papo. E também eu vou mostrar algumas coisas para vocês aí que eu estou para lançar. Alguns materiais gratuitos também, eu vou postar lá, ok? Então, se você quiser fazer parte desse grupo, link na descrição. Continuando. Fez a parte do Quero Conhecer Jesus, né? Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. O que você vai fazer? Vai ter uma passagem para voltar para o início, que vai ser Ré. 1, 2, 3, 4. Ré de novo. 1, 2, 3. E no tempo 4 você vai tocar Mi, ó. Faço o tanhinho do menor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Tocou? Essa passagem você volta para o início da música, tá? Os mesmos quatro acordes, né? Meu orgulho me tirou do jardim. Vai tudo de novo. Até a parte do Quero Conhecer Jesus, ok? Bom, também lembrando, pessoal, que se você quiser se tornar meu aluno, o link está na descrição desse vídeo no YouTube. Descrição no Facebook, na bio do Instagram, do TikTok e por aí vai, tá bom? Vamos pegar a outra parte da música agora. Agora vai vir a parte do meu amado. Então, você fez aqui, né? Quero conhecer Jesus com os mesmos quatro acordes. Eu quero conhecer Jesus. A parte do meu amado vai ser. Meu amado é o mais belo. Fá sustenido menor, tá? Entre mi, esse no mi aqui de milhares, ó. É mico só sustenido, tá? Lá, milhares. De milhares volta pro mico só sustenido. Fico aqui, ó. Meu amado é o mais belo. Entre milhares de milhares. Beleza? Vai de novo, ó. Meu amado é o mais belo. Entre milhares de milhares. Vai ter aqui um solo em cima dessa parte, tá? Mesma coisa, Ré. Fá sustenido menor. Mico só sustenido. Lá. E mico só sustenido. Depois desse solo, vai vir um segundo solo que é pra entrar na parte cantada de Yeshua, que vai ser Ré. Aí de novo, a mesma passagem anteriormente. Ré de novo. No tempo quatro, mi. Fá sustenido menor. E Dó sustenido menor. E Dó sustenido menor. Fica aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Aí, em cima dessa sequência, a gente vai fazer o solo do Yeshua, né? Tá vendo aqui? Vamos pegar? Vamos lá, hein? Ó, sobre o Ré. Mi, tem que ser desse jeito, tá? Fá sustenido menor, você vai fazer aqui, ó. Tá vendo aí? As notas que eu tô usando? Aí vai fazer, ó. E cai no Dó sustenido menor. De novo. Fazer mais uma vez, tá? Devagarzinho. Vamos lá? Vamos lá? Ok. Fez essa parte. Aí vai cantar Yeshua em cima desses acordes. Beleza? Ó, Yeshua. Beleza? Segura o Ré aqui. Ah, 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 ok? Daqui vai fazer meu amado de novo, né? Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Beleza? Fez isso. Volto pro Yeshua. Yeshua, ah, 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 ah. Música bem suavezinha de tocar, tá bom? Se você quiser fazer só com o piano, né? Ou só fazer um dedilhado, alguma coisa, você pode usar a própria pulsação, né? O segredo aqui, ó, é que a primeira é forte e as outras são fracas, tá vendo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, sempre o 1 é mais forte, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais forte aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tranquilo de tocar, eu fiz esse tutorial aqui bem facilitado Eu já tenho um outro aqui com mais detalhes E eu tô fazendo esse aqui mais simples Que é pra você que tá iniciando conseguir tocar E se você que tá iniciando, quer melhorar, quer se aprofundar Procure, tá? Um dos meus cursos, tá? Eu tenho um curso VIP com suporte que eu vou poder te atender Que eu vou poder te dar atenção, tá? Falar com você, ok? William, não tenho condições Fala comigo, a gente tenta dar um jeito, tá? A gente conversa Tenta falar comigo, ok? Tem meu WhatsApp no site, tem tudo lá Facinho de falar comigo, ok? Beleza? Um abraço pra todos vocês e fiquem com Deus Tchau!